Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque, gente, muitos furtos acontecendo em Três Lagoas. Três Lagoas tem registrado aí uma onda de furtos, em determinados períodos do ano, isso volta a acontecer com muita frequência e o Alfredo Neto tem pra gente agora informações de mais de 10 furtos registrados aqui em Três Lagoas em 24 horas, Alfredo Neto. Bom dia pra você! Olá, bom dia, Ana. Durante a noite, Ana, tivemos aí 10 furtos registrados. Estava até conversando com um colega onde os 10 furtos que tinham sido registrados, a maioria tinha sido nas delegacias e uma grande parte nas delegacias virtuais, a qual a pessoa pode fazer pela internet. Durante a madrugada, mais dois, até três furtos foram registrados. Um que eu acabei ouvindo aí, conversando com os policiais que estariam ocorrendo em uma academia, e o outro em uma residência que teria sido invadida e a vítima estaria ligando pra polícia para que pudesse ser feito ali um vasculhamento, uma vistoria por parte dos militares. Mas o que temos, Ana, é que aproximadamente 14 até 15 furtos tenham sido registrados nas últimas 24 horas. Um deles, Ana, foi na Avenida Baldomero Antônio Leite, onde uma padaria acabou sendo invadida. O cidadão, um homem de 45 anos, informou que o caixa foi violado e levado R$ 100, além de, é claro, a fiação elétrica que foi levada e também foi danificado por conta dos marginais. Uma das grandes maiores desses furtos, Ana, são de fios elétricos. Ou o criminoso tem acesso dentro da residência do imóvel, do comércio, para furtar a fiação elétrica, ou ele furta do padrão até a parte interna, aonde tivemos a maioria dos casos dessa forma, aonde o cidadão acaba furtando ali, tanto a parte do relógio, aonde a fiação que entra pra residência. Assim também foi um dos casos registrados de um dono de um imóvel para locação que foi fazer uma vistoria em uma dessas casas no bairro Jardim Alvorada e chegando na residência percebeu que o imóvel estava lacrado, só que o padrão de energia estava danificado, foi violado, aonde a fiação elétrica do padrão para a residência havia sido levada por ladrões. Também foi registrado um caso aonde uma casa no bairro Parque São Carlos teve o hidrômetro levado, além do padrão de energia ter sido danificado e a fiação elétrica levada por ladrões. A maioria dos casos registrados são de fiações elétricas que são levadas por marginais porque eles podem derreter esses produtos e vender facilmente para ferros velhos que não seguem as leis, as determinações colocadas pela Prefeitura com a lei municipal da origem desses produtos oriundos do cobre, acabam fomentando esse tipo de crime. E a gente vê, Ana, que depois de operações realizadas pela Polícia Militar junto com a Polícia Civil, aonde tivemos uma queda vertiginosa na modalidade de crimes de furtos de cabos elétricos, a gente vê que voltou a crescer. Então, possivelmente, quem cometi esse tipo de crime acabou aí cumprindo um tempo de pena, possivelmente está na rua praticando ou outros usuários de drogas estão aproveitando aí para poder cometer esse tipo de crime e faturar o dinheiro para comprar as drogas à base do furto de fios de cobre. Tivemos aproximadamente seis furtos de residências, aonde residências e comércios foram danificados para serem levados cabos de cobre, Ana.